Com a proximidade das eleições, o TSE vem divulgando medidas para garantir segurança e transparência no pleito, principalmente a auditoria aprimorada do sistema de votação e o combate à desinformação. Os detalhes com Catiúcia Sotomaior. Com a proximidade do pleito eleitoral, o TSE tem destacado as ações realizadas para garantir segurança e transparência no processo. A Corte aponta que a auditabilidade das urnas foi aprimorada e que as metas de participação da sociedade civil e dos partidos e também de enfrentamento à desinformação estão sendo alcançadas. Além de destacar que a eleição do Brasil é a maior informatizada e a única em que os resultados são proclamados no mesmo dia em que houve a votação, o Tribunal reforça os ajustes feitos após os resultados dos testes públicos de segurança, quando investigadores executaram planos de ataque para alterar o sigilo dos votos, conferem confiabilidade ao sistema eletrônico de votação, que será utilizado em outubro. Além disso, segundo a Justiça Eleitoral, todas as sugestões da Comissão de Transparência das Eleições e do Observatório de Transparência das Eleições, que contam com a participação de organizações como as Forças Armadas, foram analisadas no trabalho de melhoria do processo eleitoral de 2022. O Tribunal também diz que se empenhou para ampliar os canais de diálogo e acesso com eleitores, partidos políticos e plataformas digitais para o enfrentamento à desinformação e o combate à disseminação de conteúdo falso. Este ano, uma coalizão reúne representantes das redes digitais, como aplicativos de mensagens e mídias sociais, para fortalecer a rede de informações do programa de enfrentamento à desinformação. Esta semana, a Corte Eleitoral lançou um sistema de denúncias para notícias consideradas falsas, descontextualizadas ou manipuladas sobre o processo, que serão repassadas a esses parceiros e, dependendo da gravidade do caso, enviadas ao Ministério Público Eleitoral.